Meu Irmão Quero sempre orar, profetizar, abençoar a tua vida E por onde você for que o Senhor te mostre a saída Meu querido Osnipo Uma muda é grande, mas eu sei que você vai vencer O dia em que estar contigo é mais forte do que meu poder Este amor tem toda a história Quem serve em esse Deus Sempre tem vitória Quem serve em seu resto todo dia para te olhar Para te encher em forças, para te arregar Sua cultura é seu, o meu desejo Se me desce em meu coração Se me desce em meu coração Quem serve em seu resto todo dia para te olhar E o seu resto todo dia para te olhar E o seu resto todo dia para te olhar E o seu resto todo dia para te ir E o seu resto todo dia para te olhar O mundo é grande, mas eu sei que você vai vencer O que quem está curtindo é mais forte pra te defender E está no mar, o reino da história E sempre este Deus, sempre tem glória E este Deus, o resto todo dia vai te dar Eu quero encher de nossas palhares Sua cruz até este é o alto desejar Se eu quero ser em paz, se eu vou na solidariedade Se eu quero ser em paz, se eu quero ser em paz Se eu quero ser em paz E ele, o irmão, leva a morte por mim Nesta batalha, escolha em ti Amém Agradecer a Deus por esta oportunidade De poder estar aqui neste culto Este culto em ação de graças a Deus Por aniversário, pastor Osni Mais um ano de vida que Deus está concebendo Pastor Osni Deus te abençoe ali Muitos anos de vida Muita benção, muita saúde Muita prosperidade Eu sempre digo assim Falo lá para a família Eu vou dizer aqui para ti Faz bem também Eu digo para alguns dos meus companheiros Tendo Jesus no coração Dinheiro no bolso é uma doença Mas se não tiver dinheiro Fique tranquilo Porque o mais importante é Jesus E aí, se o que é a tua necessidade Você não fica em falta também Deus sempre dá um jeito para nós Então, o mais importante é nós Estarmos nas mãos de Deus Madrete, Deus abençoe Sua vida, esposa E família que está aqui O que está aí Esposa, Deus abençoe Deus abençoe O Samuel, ouviu o Samuel? Vim falar que o Samuel Está escolhido lá, Samuel? Samuel, Samuel é meu amigo do peito Deus abençoe a vida do Samuel Enfim, toda a família Os irmãos aqui Nós queremos louvar a Deus Evangelista Simão Valdeir Enfim, temos aqui Presbítero Mãe Delaí Os Presbítero Mão José Diretoria da igreja também Que é daqui Os dirigentes de congregações Que já fizeram uso da palavra Presbítero Mão Ezequiel Presbítero Mão Jorge Branco Presbítero Mão Beno Deus abençoe A vida de todos os nossos irmãos aí E pelas apresentações aqui Conjunto, enfim Cobreiros que estão aqui A igreja Várias congregações É uma alegria Sempre poder Passar nesses momentos Louvando a Deus E também homenageando O pastor Abra sua Bíblia Abre os apóstolos Capítulo 20 Verso 24 Tem os nossos irmãos aí Da luteira Deus abençoe Que vieram ali Deus abençoe Que eram aí também Paralelizados aí O pastor Rodrigo Durante um bom período Três anos Três anos Vamos Três anos Passar rápido Parece que muito Mas perdoe Três anos Ficou lá na Minheira Os irmãos estão aí Isso é um gesto De carinho Eu creio que Isso sempre é Saudável Na vida das pessoas Porque nós podemos Mudar de lugar De convidação Às vezes até de cidade Ou estar em outro lugar Mas os amigos Que são amigos Não se esquecem E como o coração Fica guardado Mas isso é muito bom Às dos apóstolos 20 e 24 Diz Mas em nada Tenho a minha vida Por preciosa Contanto Que cumpra com alegria A minha carreira E o ministério Que recebi Do Senhor Jesus Para dar testemunho Do Evangelho Da graça De Deus Que Ele está Ação Amém Também é uma alegria De ver aqui Pastor Pedro Deus abençoe Deus que dê bastante saúde Aí Pastor Pedro Aí Há muitos anos Aí Desde que chegamos Ele Entendeu muito Com a congregação E nós E nós Dormimos a Deus A todos os irmãos E os beijos Perdoem-nos Aos Aqui Não Aos Mas todos Aí estão No nosso coração Deus abençoe Deus abençoe A vossa vida Vou ser Sussido Aqui Nas minhas Palavras Sabendo Que Sobretudo O gesto De gratidão Que sempre Nós Temos É muito Importante E gratidão É agradecer Por algum Benefício Ou de algo Que a gente Recebe Então Gratidão Temos fazer Parte da vida Do cristão A Bíblia Fala dos ingratos Que eu Eu e você Não sejamos Não estejamos Na fileira Dos ingratos Mas sempre Sejamos gratos Gratos a Deus Por tudo Por tudo Que Ele tem feito Por tudo Que Ele veio fazendo Não Louvar a Deus Em todos os momentos Louvar o Senhor É muito bom Nesse momento E gratidão Né É Sobretudo Que Ele Poder estar aqui É Nesta noite Nós estamos Gratos a Deus Em primeiro lugar Por todos os benefícios Que Ele tem feito Pelas nossas vidas E com certeza Vai continuar Fazendo Nós temos Vindo um texto Aqui É Atos Capítulo 20 Verso 24 Pastor Ouvir Está comemorando Mais um ano de vida Tem uma Bíblia Um ministério E Chamado de Deus Para isso Está aqui Atendendo Pastoriano Supervisionando Setor E Novamos a Deus Porque É 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 Que é Um chamado Mesmo De Deus E Para Exercer Realmente Este chamado É Não é Fazer Curso Na internet Mas É É Um Chamado Específico Para Que Deus Chama E Para Cada Um Deus Tem Um Chamado Específico Estou vendo Irmã Minha Deus Abençoe Morou Do meu lado Lá Eu morrei Do lado De eles Moraram Do meu lado Doi Métro Minha Casa Há Alguns Anos Deus Abençoe Irmã Sua família E meus irmãos Sobretudo Nós Saber De que Servir A Deus É Algo Tão Maravilhoso Eu Se eu Fosse Humanamente Escolher Eu não Seria Pastor Eu não Seria Ouvir Mas Isso Não é Uma Decisão Da gente Não é Uma escolha Minha É uma Escolha Do Senhor Porque Ele mesmo Diz Que não Foi Vós Que Escolheste A Mim Mas Foi Eu Que Escolhi A Vós Aleluia E quando Deus A Ponto Dele E quando Deus Chama Meus Filhos Irmãos Não Adianta A gente Querer Escapar A gente Canta Minha Esposa Sabe Que Eu Tentei De Todos Os Meios Enquanto Era Tudo Pronto Eu Construí A Minha Tinha Casa Em Itajaria Construí Uma Caso Dois Espíritos Pra Deixar Pra Depois Aposentadoria E ficar Bem Tinha Entre Empresas Enfim Mas Vocês Sabe Que Eu Estava Tão Bem Quando Eu Propus No Coração Uma Coisa Deus Mudou Tudo Eu Já Contei Em algum Lugar Que Eu Do Irmão Del Sentamos Ele Fez O Irmão Del Projeto A Casa Dele Eu Fiz Da Minha Era Um Gastro Muito Grande Que Eu Ia Ter Na Era E Estava Muito Bem No Trabalho E Deus Lembra Meu Coração De Que Se Eu Chegasse A Conclusão Daquela Obra Ninguém Mais Ia Me Abrancar Só Deus Mesmo De Alguma Outra Forma Que Fosse Com A Mão De Deus Aí Sabe O que Deus Fez Fiz Um Projeto Coloquei A placa Do Engenheiro Tudo Pronto E Não Saiu Fundamento E O Fundamento Não Saiu E Não Saiu E Passou Um Ano Isso Tem Que Estava Acontecendo E Não Entendo E Não Sei Por Que E Eu Me 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 Fui 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 E Meus Irmãos Eu Quero Dizer Que Enquanto Nós Estávamos Orando Itajaí Na Cidade Caçador Deus Usava Alguém Alguém Já Sabe Desse Testemunho Estou Dizendo Aqui Porque Deus Toca No meu Coração Para Falar Para Você Entender Também Que Chamado A Obra Ministerial Não Uma Escolha Humana Primeiro Lugar É Uma Escolha Divina É Claro Que Nós Temos Que Fazer A Nossa Fala Mas Havia Um Profeta Que Disse Para Passou João Sendo Pense Três É O Do Meio Há Mais De Trinta Dias Havia Um Setor Retinado Sem Sem Obreiro E Ele Convidou Obreiro Engaçador E Na época O Presbito Conjóis 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 Branco Vai Se Lembrar Evangelista Irmão Cláeira Pastor Cláeira Hoje Ele Tinha Se Convidado Para Atender O Teresco E Ele Não Quis E Aí Ficou Mais De Trinta Dias Teresco Diasco e o diácono desce e fala e aponta para mim ele disse assim não procuras um trabalho material porque eu já tenho determinado lugar para tu trabalhar na tua vida de forma integral na minha obra assim diz o Senhor e agora e Deus falava lá e eu sempre separei muito essa coisa aí pai, filho a questão industrial separava tanto que chegava na casa meu pai e chamava ele do partor e ele chamava ele do pai mas meus irmãos Deus nos levou para lá e a gente está até hoje na obra e a gente quando foi e eu fui vender o carro já contei se esqueceu também irmãos eu estou indo por um caminho que eu não sei porque que eu estou indo por esse caminho quer dizer não é que eu não sei Deus sabe eu estou indo por um carro desse eu e você na frente e atrás do carro estava cheio de pães e nós ia distribuindo para as pessoas eu disse esse sonho é espiritual eu disse comprei o carro certo até o carro comprei certo era mais velho e eu comprei o carro certo ela sonhou os pães é o que? é a palavra de Deus que nós ia levar pão para as pessoas aleluia então Deus dirige a nossa vida a vida do obreiro é dirigida por Deus e eu sempre uso dizer não tem coisa melhor ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus quando o Espírito Santo de Deus dirige a nossa vida nós podemos descansar porque ele que controla ele que conduz às vezes alguém pergunta mas qual o projeto? o que que tem? a longo prazo meu querido irmão muitas das vezes podemos até ter algum pensamento a longo prazo mas tem coisa que Deus dá na hora e não é na oração Deus vai dirigindo Deus vai dando Deus vai mostrando Deus vai usando Deus vai fazendo e o nome dele é que vai ser glorificado como disse nada tenho a minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho com o evangelho da graça de Deus o graça maravilhosa você pode louvar a Deus pela graça nessa vida eu te calhar ao achar graça dele amada sobre as nossas vidas meus queridos irmãos aleluia aleluia louvado é o nome do Senhor Jesus se nós formos ver meus queridos irmãos há um texto quando a mensagem da palavra de Deus ela é pregada na sua íntegra na sua forma como ela é porque hoje eles querem distorcer a palavra hoje existem muitas bíblias por aí que tem heresias são distorcidas são mudadas no texto bíblias para todo tipo de gente tem bíblias a palavra de Deus ela vive lá no apocalipse que nós não podemos tirar um tio quer dizer nós não podemos mudar o sentido da palavra as versões podem ser diferentes mas eu não posso mudar o sentido da palavra porque a palavra diz nós ela mesmo fala que ela permanece e se ela permanece para sempre como é que eu vou mudar algo que é para sempre então não tenho eu como adulterar a palavra de Deus então a palavra de Deus quando ela na sua íntegra é pregada meus queridos irmãos a verdade sobretudo quando dita ela liberta liberta o ser humano sim e cura de qualquer mal porque ela não queixa em João 8 e 31 diz Jesus dizia pois há um judeus que criam nele se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos você tem permanecido onde? em quem você tem permanecido e diz 32 e conhecereis a verdade e a verdade vós libertará Mateus 8 e 8 diz o servo de um centurião estava o servo de um centurião estava doente e este enviou para procurar Jesus para que ele fosse a sua casa mas quando está indo Jesus a sua casa 8 e 8 de Mateus diz e o centurião respondendo disse Senhor não sou digno de que entre sebaixo do meu criado mas diz somente uma palavra diz somente uma palavra uma palavra uma palavra meu criado será salado uma palavra aleluia não precisa esperar muita coisa uma palavra do mestre pode ser o suficiente quando o homem acontecerá com a graça uma palavra pode ser o suficiente para você ser curado nessa noite uma palavra pode ser o suficiente para você ser anotado nessa noite uma palavra pode ser o suficiente para você ser batizado como o Espírito Santo de Deus mora o velho tem ação de graça do aniversário mas não é isso mesmo onde o Espírito é dois ou três reunir em meu nome ali eu estou no meio deles e aqui o Senhor está e graças a Deus pela sua presença pelo seu Espírito por isso ser conduzido ser dirigido pelo glorioso Espírito Santo é algo maravilhoso na nossa vida porque nós sentimos a sua presença sentimos a sua presença nas horas mais difíceis nas horas da hora da provação da luta da dificuldade mas aí está o Espírito Santo contigo para te dar força para te consolar para te dar alento para te orientar para te guiar para te governar para te dirigir para te a sua presença